E aí jovens, esse dia é um vídeo pra mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Estronde, se você não é inscrito no canal, eu convido vocês a se inscreverem, se você já é inscrito, deixa o seu like E cara, eu só vou liberar SP se vocês acharem um like, peraí, não sei né, ah não, o IP fica ali do lado, mas eu vou censurar, obviamente E aí pessoal, é hoje, no vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam, porque é um servidor de factos, igual eu trazia antigamente, com VIP grátis mano E vocês podem ver que eu já sou youtuber né mano, que assim, os caras já me vendo sem vídeo e falam, não, ainda tem que dar tag E bom pessoal, todo mundo ganha VIP lendário, aqui tem os kits, kits VIPs, ó, tem o campeão, diário, lendário, diário, opa, não é diário que é o nome do VIP não, é supremo Bom pessoal, todo mundo começa com esse lendáriozinho aqui, e eu que sou youtuber, não sei qual que eu começo Ah, eu começo com esse último, que louco, nossa Ah, é lixo Pessoal, primeiramente eu quero que vocês entrem com 30, não, 30 não, 40 likes mano, 40 likes vocês conseguem, não conseguem? Beleza, deixa eu dar presente com esse cara, oi, oi, presente? Não, 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 presente Calma aí pessoal, o cara foi embora pessoal Bom, é, eu quero que vocês entrem no servidor aqui, mas tenta bater 40 likes rapidão, que aí eu já libero o IP e vai ser muito massa jogar com vocês Calma aí, é, beleza E eu tô louco pra jogar aqui mano, só que com vocês, então se vocês entrarem, se vocês jogarem aqui, eu jogo também, beleza? Então eu quero ver muita gente comentando, eu vou jogar, eu quero jogar, que aí eu libero o IP Se vocês falarem que eu não quero que eu grave aqui, acaba que eu não vou gravar e vou ver se eu compro Provavelmente eu vou comprar um VIP, pessoal, sério, eu tô doido pra comprar um VIP nos Camini Games ou nos Car Survival Então bota aí no cardzinho o que vocês querem que eu compre VIP nos Camini Games ou nos Car Survival É, tá Pessoal, infelizmente eu comi a última parte do vídeo com a Angu, então deixa o seu like aí, era isso que eu ia falar Um abraço a todos, falou e fui, espero que você não serve